Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos aí para mais um vídeo para falar das notícias que rolam no Peixão, mas especialmente sobre dois temas críticos, principalmente o do Soteudo. Então a gente vai concentrar esse vídeo mais para falar dos casos Cueva e Soteudo, como que está esse desenrolar. Bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém. Essa é uma semana que acho que o nosso sentimento é o mesmo de vocês, uma semana que está difícil de ser Santista. Não bastava ter um jogo horrível no final de semana, mas que bom, com essa temporada releva, só vem notícia ruim durante a semana, é bomba atrás de bomba. Então a gente vai pegar as principais notícias que saíram sobre esses casos do Soteudo e do Cueva para resumir para vocês, passar um pouco as perspectivas e o que a gente acha que pode acontecer. Vamos começar pelo menos importante, tratando-se até de jogador, Cueva. Cueva entrou meio que na FIFA contra o Santos. O cara acha que é para entrar em qualquer porra, para eu querer processar o Santos. Vamos retomar a negociação do Cueva. A gente contratou ele do Krasnodar por 7 milhões de dólares. Então são três parcelas de 2,33 milhões de dólares, sendo que a primeira vence em março desse ano. O Santos tem atrasado com o Cueva um ou dois direitos de margem. A última notícia que eu vi falava dois, é que como saiu que o Soteudo tem um direito de margem atrasado, a gente não sabe se é um ou dois o do Cueva. O que saiu é que são dois. E por isso ele está pedindo na FIFA para rescindir o contrato unilateralmente. O que acontece é que ele não pode fazer isso para configurar que ele pode fazer essa rescisão. Ele tem que ter três meses de salário atrasado. E lembrando que no Brasil tem esse negócio de salário e direitos de margem. Então direitos de margem não contam como salário. Portanto, o Cueva não tem justificativa, não tem base legal para fazer esse pedido. O que o Santos não pode fazer é atrasar um eventual terceiro direito de margem do Cueva. Porque aí vai entrar na base da argumentação e de... Ou alguém pode chegar e falar, não, vamos considerar que o direito de margem é salário. E aí me lembra muito o caso do Damião, com a nossa contratação mais cara da história, com juros e tudo mais, que a gente perdeu na justiça por ter atrasado três meses de salário e ele ter saído de graça. Mas aí que tá, né? A gente não tá falando de um clube qualquer, de um clube organizado. A gente tá falando do Santos Futebol Clube. Então a gente sabe que tem grandes chances do Santos atrasar isso e desse caso desenrolar mais ainda, né? Beleza, o Cueva tem o direito de receber... Ele tem o direito de brigar por isso, por receber em dia e tudo mais, apesar dele produzir picas no Santos, produzir porra nenhuma. Não anula o fato dele ser um... Ele é um merda, mano. Ele é um merda. Ele é um merda. Não anula esse fato. Mas o fato é que, pô, ele tava sumindo mais uma vez. Ele foi visto na Argentina. Ele não deu justificativa nenhuma pro clube. Só viajou pra Argentina. Há tempos atrás o San Lorenzo queria ele. Mas aí o que saiu depois foi que ele ia encontrar na Argentina um representante que ia ajudar a facilitar a negociação dele com o Pachuca. Que ele ainda é esperado no Pachuca, né? Do México. Tem uma pessoa conhecida que foi também no jogo Santos e Bragantino que ia passar o fim de semana em Santos. Ficou num hotel. E contou pra gente, né? Que quando ela tava saindo pro jogo, o Cueva chegou no hotel com uma mulher autônoma, assim, dois balados de pipoca e uma Coca-Cola a dois litros. Entrou no hotel. É um cara, tipo, tá bom. Ele não tava nem inscrito no campeonato, mas, tipo... É o Cueva. É o Cueva. O Santos que, teoricamente, recebeu durante as férias uma proposta do San Lorenzo, né? De 4 milhões de dólares. E que seria... Não sei se seria uma compra direta, se seria um empréstimo com opção de compra. Mas teve essa opção. Foi uma proposta que o Santos... O que saiu na mídia é que o Santos fez uma contraproposta e que não avançou a negociação desde então. Mas que a gente podia, né, abater esse prejuízo que, ao invés de ser de 7 milhões de dólares, seria de apenas 4. O que tem acontecido recente, que falaram que foi um dos principais motivos pro Santos não ter aceito isso, é que o Santos, pra pagar o Krasnodar da Rússia, vai pagar impostos. E que aí, se o Santos fosse, depois fosse receber do San Lorenzo, se o valor recebido teria o desconto de impostos. Então, o Santos estaria pagando o imposto duas vezes pelo Cueva. Uma vez já é demais. E isso que talvez tenha sido um motivo de não ter avançado essa negociação. Então, o Santos, pra negociar o Cueva, ao invés de receber um pagamento, quer passar essas parcelas do Cueva. Como já teve, agora vai bater essa primeira parcela. O que, né, teoricamente o Santos quer fazer? Vai pagar essa primeira parcela e tentar repassar as próximas duas pra algum outro time, pra alguém que, né, caia no mesmo conto que o Santos caiu de que o Cueva é um jogador de futebol. A gente até falou no último vídeo, né, que no final de semana saíram notícias em jornais mexicanos e peruanos que o Cueva ia pro Pachuca. Mas a notícia dava que ia ser um empréstimo também, com opção de compra, com valor de compra fixado. E aí a notícia que saiu na segunda-feira foi, né, diferente de que o Cueva foi lá pra se acertar, que ele já tem tudo certo com o Pachuca e que ele e seus representantes estão entrando na justiça contra o Santos. Porém, o Santos, né, se ganhar esse processo, já vai poder processar ele por estar faltando no trabalho e tudo mais. E aí, só que eu não sei como que ficaria essa questão do Krasnodar, porque o Krasnodar não tem nada a ver com isso. O Krasnodar achou um idiota pra comprar o Cueva por 7 milhões de dólares. Infelizmente, esse idiota somos nós. Eu acho que o Santos chegaria, né, próximo desse valor da compra do Cueva caso processasse ele por faltas, né. Acho que ganharia na justiça um equivalente ao valor que foi comprado, porque ele mais faltou do que apareceu em Santos, né. É, o Cueva chegou em janeiro do ano passado e todo mundo falou não, pô, agora o Cueva vai estar sério. Esse é o ano dele, esse é o ano dele. No Carnaval ele já se reapresentou atrasado, depois teve jogos pela seleção do Peru, ele sempre se reaprescendo atrasado. Pós-Copa América, que o Peru foi vice-campeão, ele demorou uma semana, acho que até mais, pra se reapresentar. Um jogador que, cara, só decepciona, decepciona e decepciona. A gente sempre fala brincando que tudo começou a dar errado naquele, acho que estreia dele, que o Santos tava jogando bem no Pacaembu, ele ia fazer um gol e a bola bateu no Gustavo Henrique. Mas tudo começou quando o Santos foi lá e contratou ele. Exato. Mas chega de Cueva, né, pelo amor de Deus, chega. Eu acho que era tudo o que tem pra falar sobre o Cuevo. Vocês podem até aí mandar nos comentários, se vocês acham que mesmo pagando imposto duas vezes tem que vender logo, se tem que processar ele, se acha que ele tem razão em processar o Santos, o que vocês acham desse caso, comenta aí também. É, só some do Santos, pelo amor de Deus. Exato, se alguém tiver vendo aí e por acaso souber o endereço do Cuevo e quiser passar pra gente pra gente postar e divulgar pra cada vez mais gente, também não apoio. Estamos à disposição. E agora falar de um assunto mais crítico, né? Algo que, porra, parecia que, assim, chegou uma proposta, o time foi lá, colocou a proposta e todo mundo, ah, aqui pra vocês, ó, quer o Soteudo, aqui, ó, portanto, 50 milhões, né? Beleza, beleza. E aí a gente foi vendo que a coisa não era bem assim, que poderia complicar e tá numa situação delicada, né? Soteudo, caso Soteudo e Atlético Mineiro. Um assunto que, pra uma certa perspectiva, é menor, mas se transformou em algo que pode ser enorme aí pra gente. É. Caso Soteudo. Infelizmente. Então, o que a gente tem agora de fato? A única coisa que é certeza que é verdade. O Santos comprou o Soteudo por 3 milhões de dólares, comprou apenas 50% dele. E o Atlético Mineiro tá fazendo uma proposta de 12 milhões de dólares. Isso é verdade absoluta, não tem dúvida. Agora a gente vai pra todas as nuances, todos os boatos, barra notícias, especulações que a gente tem visto, né? A primeira delas é o que tem saído mais na mídia, né? Que é a obrigação de comprar os outros 50% e de que tá atrasado, não pagou os primeiros 3 milhões de dólares. Então, segundo o que saiu na maioria dos noticiários, foi confirmado pelo próprio Ademir. Nem tudo, né? O que o Ademir confirmou pra gente, confirmou no blog dele. Foi de que havia uma obrigação de o Santos cobrir a proposta do Atlético Mineiro, então pagar 6 milhões de dólares pro Hot Pato pelos outros 50%. E aí teve também muitas notícias falando que o Santos não pagou ainda os 3 milhões de dólares pelos outros 50%. E, portanto, pro sorteio do Continual, o Santos teria que gastar 9 milhões de dólares, aproximadamente 40 milhões de reais. Sim. E muitos atleticanos, né? A gente falou que... Assim, o Galo, a gente sabe que não é dos clubes. Tá se estruturando cada vez mais, tá com o CT foda e tudo mais. Só que, porra, você vê os principais clubes, assim, em questões financeiras, estruturação. É Flamengo, é Palmeiras. O Galo nunca é citado nesse assunto e por isso que a gente questionou... O Galo tava acabado, né? É, a gente questionou de onde vinha esse dinheiro e tudo mais. E aí muitos atleticanos, né, obrigado pela participação, comentaram, né, no nosso último vídeo que a gente gravou. Obrigado por assistir, mas firme o olho do soteu do caralho. Falando, né, que tipo, a informação que a gente tinha que ir ao BMG unicamente ia bancar isso, mas pelo que eles explicaram também, a MRV, patrocinadora também, que tá fazendo a Arena MRV do Galo, também tá com um aporte financeiro fodido pra isso, pra esse caso, porque além da expectativa de construir a nova Arena do Galo, eles querem montar um time competitivo pra já começar com tudo, né? Sim. Então, tem essa questão também, tem esse aporte. É, eles têm investidores por trás, mas a gente leu, né, no final da terça-feira, no Diário do Peixe, uma entrevista com o Pedro Doria, que é do Comitê Gestor do Santos, que foi uma entrevista pra apaziguar um pouco, pra acalmar os ânimos, mas que, né, vindo do Santos, vindo dessa diretoria, desse Comitê Gestor, a gente não pode botar a mão no fogo, não tem como acreditar totalmente, mas o que ele falou são boas, ótimas notícias pra gente. Então, o que ele falou é que os 50% que o Santos comprou do Soteudo por 3 milhões de dólares eram parcelados, que a primeira parcela foi paga à vista, no ato da assinatura do contrato, e que as outras duas parcelas vão ser pagas ainda durante 2020. Ele também falou que o Santos já tem um valor pré-fixado pra comprar os outros 50% do Soteudo, então que o Santos tem até 2022 pra fazer essa compra por um valor menor do que esses 6 milhões de dólares, que é a proposta do Atlético Mineiro por 50%, né, a proposta deles é por 100%, mas tem os 50% do Hot Pato, e que o Santos só vende o Soteudo pelo valor que quiser, que segundo o José Carlos Pérez é a multadeira de 30 milhões de dólares. Então, segundo o Pedro Doria, do comitê gestor, que saiu no Diário do Peixe, não tem muito o que se preocupar, mas não é isso que diz UOL, Globo Esporte, Ademir Quintino, Gazeta... Coração do torcedor santista... Meu coração... Então, vai guardar cenas pros próximos capítulos, né? Tem outras coisas que, tipo, instigou muito a torcida a ficar preocupada. O primeiro deles, tipo, parece simples, mas o Soteudo deixou de seguir o Santos, no Instagram, você sabia disso? Ele deixou de seguir o Santos no Instagram. E agora eu tô muito mais preocupado. O Soteudo passou lágrima aqui agora. O Soteudo deixou, sem mais nem menos, de seguir o Santos no Instagram. E aí, ontem, no caso, segunda-feira à noite, vazou um áudio, né, da esposa do Soteudo, falando que não, que ele ia se representar no Santos normal, vinha pra treinar depois da seleção, né? E, de fato, hoje, terça-feira, ele treinou normalmente. E que o presidente do Atipato tinha muita mentira por trás disso, e que o presidente do Atipato era um mentiroso. Sim. Mas aí que tá. O nosso presidente também é mentiroso. Então, que mentira a gente vai acreditar. E aí, também, né, nessa entrevista do Dória, ele falou que o empresário do... O empresário, que é um dos caras que tá por trás do Atipato, é o mesmo empresário do Dudamel, que é o técnico do Atlético Mineiro, e que eles dois estão fazendo muita força nessa negociação, soltando notícias falsas, pra tentar pressionar o Santos, pressionar o atleta, pra conseguir ganhar um bom dinheiro com isso, né? Porque esse cara que tá por trás do Soto do Atipato, né, tiraria pra ele seis milhões de dólares. Então, a gente também não tem como acreditar ou não nisso. Mas fica aí. O Pedro Dória falou isso pro Diário do Peixe. Mas aí vamos ver, né, qual presidente mente mais. Eu não sei em quem acreditar, literalmente. Eu boto minha mão no fogo, que é o nosso. Mas, enfim, a questão é complicadíssima mesmo. A gente tinha falado também que, porra, pra mim, pro Rafa, a relação do Soteldo com o Dudamel era... Era zoada. É, então era ruim. Era ruim, porque ele nem convocou o Soteldo pra Copa América. O Soteldo só foi pra Copa América porque teve um outro atacante da Venezuela que se machucou na preparação. E depois o Joseph Martínez, da Venezuela, um dos principais jogadores, brigou abertamente com o Dudamel, na época treinador da Venezuela. E o Soteldo, que a gente já desconfiava que ele tinha essa relação turbulenta com o Dudamel, se prontificou pra defender o Joseph Martínez nessa briga com o Dudamel. Ele comprou a briga e tudo mais, postou muita coisa nas redes sociais dele em apoio ao Dudamel e falando que, pô... Ao Dudamel não, ao... Ao Joseph Martínez, falando que, pô, ele sabe como eram as coisas, tipo, senti meio que uma indireta o Dudamel, coisa do tipo. Mas agora, todo mundo falando que não, o Dudamel tá sendo peça principal pra fazer a cabeça do Soteldo, que o Soteldo quer jogar no galo, que o Soteldo, a vontade tá pesando. É, uma coisa é fato assim, tem um monte de gente noticiando que tem a vontade do jogador, que o jogador quer. Eu só acredito nisso quando eu ver ele falando isso também, fizer alguma... Bom, aqui, deixar de seguir talvez seja uma demonstração. Pode ter sido um engano, mas também essa notícia aí pegou meio de surpresa. Sim, sim, desculpa. Mas, enfim, o Santos também não se manifesta, o Santos não posta nota oficial, o Santos tá caladinho. Espero que tá trabalhando pra manter ele, né? A própria notícia do Diário do Peixe, foi a única notícia um pouco mais diferente das outras, era a Santos ignora, né, nossas supostas negociações. Mas um fato é, cara, do jeito que tá a diretoria, tá complicado, né, velho? Tá complicado, a gente ainda vai fazer um vídeo falando um pouco mais de termos de gestão e tudo mais, mas é problema atrás de problema, cara. O que você falou, tá difícil ser santista ultimamente, e não é só resultado em campo. Tipo, o resultado em campo foi agora, assim, no Clássico, nesse começo do ano, tá mais devagar mesmo, mas desde o ano passado, assim, pesado, a gente, é só notícia de desgraça fora de campo, cara. É, um passo pra frente e dois pra trás. Quando sempre que você acha que o negócio vai dar certo, surge alguma coisa, então... E o que foi noticiado também foi que só foi descoberta essa cláusula do contrato do Soteudo, né, que, porra, tiraria ele muito fácil do Santos, obrigando totalmente a comprar pra continuar com ele, porque o Sampaoli se reuniu com o Palmeiras, né, e depois com o Galo, e dedurou essa cláusula pros dois clubes. Claro, o Sampaoli saiu de maneira bem turbulenta mesmo, ele teve muitas coisas, assim, que a gente ficou chateado com ele pra caralho, que a gente xingou ele, sim, mas, porra, ninguém quer ficar no Santos, todo mundo vê a baderna que aí e quer pular fora, e isso é jogador também. Diretor de futebol, treinador, jogador, tipo, eu tinha total certeza que, assim, com o Sampaoli e tudo mais, os jogadores queriam ficar no Santos, ficariam mais esse ano e tudo mais, mas eu não tenho dúvida. Tavam vindo pro Santos por causa disso. É, tavam vindo pro Santos por causa disso, mas agora, mano, é muita baderna, cara, ninguém tá querendo ficar no Santos. O próprio Marinho postou um negócio, ninguém sabe ainda o que significa, mas ele postou um fala Zezé, ah, não, meio que o meu não é o Zezé, assim. Ia tá mamado, mas com fundo de verdade. É, mas que, pô, no final do ano passado, o Marinho teve que vir numa entrevista pós-jogo pra falar pro presidente aparecer, pra conversar com eles. Então, cara, tá difícil, tá difícil. Pra mim, o argumento, ah, mas pelo menos o Pérez tá arrumando a casa, tá segurando as contas e tudo mais, tá tornando, tá construindo um time competitivo, porque as gestões anteriores fuderam com o time. Não é mais tão válido assim. É o terceiro ano já, né? Não é mais tão válido assim, porque, cara, quem que a gente tem dinheiro pra contratar? Quem que a gente tem dinheiro pra manter? Que casa tá sendo arrumada? Tá uma baderna, se você for ver, cara. Muitos setores, alguns foram arrumados e tudo mais, tem os méritos, mas, do modo geral, pra mim, tá uma baderna, cara. Mas é isso, acho que ficou mais um desabafo no final. A gente precisava falar isso também, porque do jeito que tá, como eu falei, tá ruim. Ser transparente, falar a verdade pra torcida. A gente não sabe em que acreditar, né? Isso mesmo, cara. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Obrigado por assistir, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like. Se você é atleticano, comenta aí se você tá participando aí do vídeo de novo. Se você tá acompanhando esse caso, mas que não sobre nada pra vocês, que vocês continuem com o Michael Bolt e não levem um soteudinho de chumbo. É isso aí, mano. Valeu. Tamo junto, é o Santos. Tchau.